o vídeo é do primeiro porque um negócio sei lá um negócio aí do tablet então galera é eu vou aqui tampar ele vai fazer de novo é posso falar os ingredientes que era naquela eu acho que era goiaba ai deu uma mistureba bem mistureba mesmo é eu acho que era da nonesco de goiaba não é a da nonesca me dá mais um me dá mais um ai daqui faz você tá um pouquinho alegre né eu espetava assim para cima batata frita vai e essa parte tá marrom essa parte tá marrom vai vai ser uma misturada que eu acho que você nem vai saber só deixa o negócio aqui para eu respirar posso abrir não nossa pera pego o primeiro né como é que eu vou mostrar o saudade peraí pode não cansa rápido pode bom se não tiver sabor vou colocar de novo tá hum oxe eu não entendi que reposta é essa mas tem que ter de tadinha oxe eu não senti foi nada parece que foi só pele aí só dentro não dá de novo é com essa demora aqui ó ó mano você me dá um suco de goiaba não fi vai ter que ser diferente agora não é ai calma ai não vou ficar de olho fechado toma cuidado para não dar uma olhadinha hein não não mesmo não ô gente lembrando que ele tem que pagar um desafio posso abrir não minha barriga tá pode pode você tá mordando o meu dedo é gostoso gostou? gostei é o que? dá mais um pouquinho ah agora pode ter que lupa de novo ah não vai falar o que mais né eu acho que é Nescau já errou a primeira que? errou a primeira é a de mistura então Nescau calma ai Nescau ainda falta Nani eu vou é o que? suco de goiaba? ah ah mano tá me dá mais um você tinha trocado o suco você tinha trocado o suco de goiaba por Nescau Nescau tá me dá mais um era da Nani suco de goiaba tá me dá outra tá me dá outra hum mhm mhm uuu